Vamos agora chamar a Maria ao vivo e falar daquele protesto na BR-104, os moradores da cidade de Rio Largo, que desde ontem interditam a BR-104 por conta de falta d'água. Nós já falamos sobre esse caso aqui várias vezes, mas eles disseram que se não resolvesse o problema, iriam fechar. Realmente acabaram cumprindo o que disseram e a Maria está ao vivo para mostrar a situação nesse momento. Maria Maciel, estou vendo que atrás de você ainda tem fogo, alguns galhos aí, restos de pneus, mas o protesto continua ou está se encerrando? Boa tarde. Boa tarde, Wilson, boa tarde a todos. Esse protesto continua assim. Como vocês podem ver aqui atrás, ainda tem fumaça, alguns galhos de árvores, madeira aqui queimando ainda. Os dois lados da rodovia BR-104 permanecem bloqueados. Ali ao fundo a gente vê até uma equipe da Força Tarefa, da Polícia Militar, e aqui os moradores, todos reunidos ainda nesse protesto por conta da falta de água aqui no conjunto Antônio Lins. É uma situação que já se estende desde a tarde desta quarta-feira, quando eles se mobilizaram, e até agora não conseguiram resolver essa questão, esse problema que afeta os moradores. E como é que andam as negociações? Aqui comigo está o Charles, que é morador aqui do conjunto, para nos atualizar. Vocês conversaram com o gerenciamento de crises, tem um pessoal aí da Arsal, como é que está a situação? O que foi prometido, acertado com vocês? Boa tarde. Boa tarde a todos. O problema aqui é correteiro. A gente falou com o pessoal da Arsal, eles supervisionaram lá o poço, onde a gente distribuiu água para o conjunto, certo? Essa manifestação começou ontem, que chegou a conta de água. Chegou a conta de água muito cara e sem água, certo? Aí por isso que começou essa manifestação ontem. A Arsal, ela veio aqui, ela foi lá, a gente supervisionou junto com eles. Estamos esperando algum representante da BRK, que eles não apareceram até agora, desde ontem, que a gente está aqui dormindo aqui na via aqui, que não libera nada. E a questão é a seguinte, eles liberam água dois dias e faltam dois. Fica naquela coisa corriqueira. Libera um, falta um, libera um, falta um. O poço daqui, ele não é diretamente aqui do conjunto, ele é do Jarbas, do outro conjunto. Aí ele lá, quando tranca a água lá, aqui falta. E a gente fica dependente do Jarbas. Isso não pode acontecer, porque aqui é um conjunto popular, muito grande. A gente tem que ter a nossa base aqui, entendeu? Hoje, por exemplo, tem água nas torneiras? Não, não, não tem água. Qual foi a justificativa? Vocês procuraram a empresa? A BRK, a gente entra em contato com a BRK, só que ela não se pronuncia. Até para vocês terem presença, não tem nenhum representante da BRK aqui. Chegou a ASAL, chegou o policiamento, tudo para resguardar eles. A gente está pedindo viatura aqui, em relação à BRK, para elas virem aqui, para ver o que está acontecendo. Só que a BRK não quer vir. A gente está reguardando junto com o policiamento, para eles adentrarem no conjunto, ver qual é o problema, para tentar resolver. A ASAL ficou, então, de intervir, conversar com os representantes da BRK. Exatamente, a ASAL veio aqui, a gente foi lá no poço, fiscalizou, a ASAL veio, mas a BRK, nenhum representante desde ontem da BRK não compareceu aqui no conjunto. E qual é a situação? Vocês vão permanecer aqui no local? Estão aguardando essa resposta, a volta da água nas torneiras? Qual que é a intenção de vocês aí, o planejamento? Não, a manifestação vai continuar enquanto a BRK não resolver esse problema. O trânsito vai ser fechado, vai estar fechado, a gente está aqui pacificamente, sem querer problema com ninguém. Enquanto a BRK, os diretores da BRK não se apresentarem e virem aqui dar uma solução para o nosso conjunto, Antônio Lins, não vai ser liberado o trânsito de um lado e nem do outro. Não tem hora da BRK dizer que está com medo de vir, porque quebraram ontem o carro. Tá joia, Charles. Bom, a situação é essa, os moradores aqui, todos revoltados com essa situação, né, da falta de água, e disseram que daqui não vão arredar o pé, Wilson, vão ficar aqui até que tenha uma solução para esse problema. Segundo os moradores, não tem uma gota de água nas torneiras. Agora, a Arsal está aqui, realmente a gente viu ali um carro, né, da Arsal, que justamente está aqui para tentar, porque a Arsal é a agência reguladora de serviços públicos aqui do Estado. Então, ela tem, se o serviço não está contento, ela também tem que se manifestar. Mais cedo, o repórter William Stavares esteve por aqui também, mostrando toda essa movimentação, e a gente acompanha agora. A falta de água tem provocado muitos problemas na vida dos moradores do Conjunto Antônio Lins em Rio Largo. Revoltados com a situação, eles fizeram um protesto na manhã desta quinta-feira e fecharam a BR-104 nos dois sentidos. Nós precisamos de água, porque tem gente que tem gente doente, em rim de uma cama, e não tem água. E eu quero água, só sai daqui quando chegar água. Chega na zona, eu não tenho pringo de água, a gente está sofrendo por causa de água aqui. Porque eu nunca pensei na minha vida, a gente está em uma dessa. Faz tempo que nós já estamos sem água, eles disseram que vai resolver, não resolve. Eles vieram ligar, ligaram, na semana passada ligaram a torneira, no outro deles desliga. Só chega água na torneira embaixo, aí depois eles desligam de novo, ficam ligando, desligando. Dizem que faltava, está com problema de manutenção, mas não é. Na hora que ele quiser ligar, ele vai lá e liga a água. A polícia militar esteve no local para controlar a situação, e o gerenciamento de crise estava sendo esperado. Os moradores não suportam mais essa falta de água. E mesmo com o problema, as contas chegam e os valores são abusivos, segundo a população. Quase 800 reais, aí tem condições para uma mãe de família pagar um valor desse? Não tem. A não ser se eu abrir um lava-jato e não estou sabendo na minha casa. Aí eu procuro a BR, que ela diz que está certo, tem vazamento. Qual é o vazamento que tem sem água? Antes disso, você pagava em média quanto por mês? 130. 130, 130 eu pagava. Mas chegava a água? Chegava, chegava, não tinha esse problema na minha casa. Com o trânsito, motoristas tiveram que ter paciência e esperar por muitas horas. Desde ontem, às 4 horas da tarde aqui, bicho. Com fome, com sede, até quando vai resolver seguir, bicho? Revolta, revolta. Aqui na região são mais de 3 mil casas e a gente veio acompanhar de perto o sofrimento dos moradores. Aqui na comunidade, eles improvisam como podem. É um sacrifício enorme, né? Nós chegamos de trabalho cansada e temos que ainda ver quem é que está disposto a nos ceder pelo menos um balde d'água para nós podermos tomar um banho, fazer água dentro de casa, para poder pelo menos manter os filhos, né? Dentro das casas, a cena se repete. As torneiras não têm uma gota de água. Na pia, os pratos se acumulam e com a pouca reserva que tem os baldes, a dona de casa precisa fazer milagre. Isso é uma vergonha. Você é trabalhador, você está pagando, fazendo o que é necessário para sobreviver, para ser correto. E, no entanto, estamos recebendo isso em troca, né? E ainda no final, ainda vem dizer na televisão que nós estamos sendo abastecidos por água. Sem nós está sendo, né? Pode ir, olha, minha torneira. Aqui estão minhas vasilhas, tudo sem água, né? Roupa, ali é o que não falta para nós lavar, prato, né? Estamos aqui passando só com lanche, porque nem para cozinhar nós temos água. Com o bloqueio da pista, motoristas tiveram que seguir viagem passando por dentro de Rio Largo e, dessa forma, ter acesso à BR-101. Olha, por meio de nota, a BRK ambiental informou o seguinte, que a estação de tratamento de água que abastece o conjunto Jarbas Oiticica e também o conjunto Antônio Lins está em funcionamento. A concessionária destacou ainda que as equipes operacionais estão em campo para verificar, né, em busca de vazamentos invisíveis e possíveis irregularidades na região. Então, a nota diz ainda que quatro novos reservatórios estão sendo instalados no local em pontos estratégicos definidos em conjunto com a liderança comunitária do município. Bom, essa foi a nota, né? Segundo a BRK, então, não há problema na estação de tratamento. Agora, estão tentando localizar possíveis vazamentos, possíveis causas, então, dessa falta de água no conjunto Antônio Lins, né? Como a gente viu na reportagem do William Stavares, né, por conta desse protesto, nada passa, nenhum veículo, caminhão, carro passa aqui pela BR-104. Então, os motoristas, eles têm que fazer esse desvio. Ali a gente vê que os caminhões, carretas, não conseguem fazer esse desvio por conta das vias estreitas do município de Rio Largo. Então, estão parados aqui. Uma enorme fila se formou aqui na BR-104 por conta, então, desse bloqueio. A gente segue por aqui, Wilson, acompanhando a situação. Muito bem, Maria, tá aí, então. A gente entende perfeitamente a inquietação dessas pessoas, dos moradores, desses dois conjuntos. Que, aliás, essa coisa de falta d'água já vem de 200 anos. Tanto no Jarbas Oiticica, como também no Antônio Lins. E eles avisaram, fizeram uma vez um protesto, e a água voltou. Segundo eles, voltou dois dias, depois voltou a faltar novamente. Voltou a faltar, e as pessoas aí, depois, ontem, chegou a conta. Contas de quem pagava 200, 300, 700, 800, sem água. Ah, mas deve ser um vazamento. Como se não tem água? Mesmo que tenha um vazamento, como é que vai pagar água se a água não chega na torneira? Como é que ela vai para o vazamento? Como? Então, a BRK e a ARSAL, que é o órgão regulador, junto com a polícia do gerenciamento de crise, estão tentando chegar num acordo. Mas a BRK, vocês assumiram compromisso, né, durante tantos anos, 25, 35 anos, de mudar essa realidade. E precisa enfrentar também os conflitos e os problemas. A ARSAL tá aí. A ARSAL, eu espero agora que você faça o seu papel. Como órgão regulador, busque a empresa e fale, ó, você tem que resolver. Como é que você vai resolver? Olha, eu não sei bem o que é que tá acontecendo. Bom, então, vamos lá. É carro-pipa pra encher as cisternas das pessoas, pra encher as caixas d'água que estão lá, pra as pessoas poderem usar a água até que a coisa se resolva. O que não pode é um protesto ficar 3, 4, 5, 10 dias parando a vida das pessoas. Vários caminhoneiros ali estão numa situação extremamente delicada. Olha, hoje pela manhã, no nosso programa de rádio, nós demos muitas informações de caminhoneiros desesperados. Outra coisa, tem caminhões que se desviar a rota, a empresa que tem lá por segurança, se ele desviar a rota, a empresa desliga o caminhão. Então, ele não pode nem fugir desse trajeto. Isso é um. Segundo, ah, mas aí você pode pegar agora indo por lá e ir por cima e tal? Ok. Mas só que isso não tá combinado com a pessoa que contratou o frete. E aí o caminhoneiro, quando liga pro proprietário que contratou o frete, olha, eu vou ter que ir pro outro lugar, porque senão vou ter que ficar preso aqui. Não, mas eu preciso da sua carga hoje. Só posso fazer isso depois que o senhor acertar comigo, porque eu vou ter que gastar mais combustível. Ah, não quero não. Aí o caminhoneiro tá parado lá. Então, a situação complicada nos dois sentidos de uma BR que faz a entrada e a saída de caminhões, que levam futuro produtos pra nosso estado e pra outros estados vizinhos. Eu espero que a gente não espere mais três, quatro, cinco dias pra resolver o problema. BRK, vai buscar sua responsabilidade. Sei que talvez você não possa não encontrar o que é que tá acontecendo, mas tem que solucionar. De uma forma ou de outra, tem. Bota um carro-pipa, bota uma mangueira pra lá pro outro, pega de um produto pra lá pra lá. E tem que explicar pras pessoas o que é que tá acontecendo, porque o que eles querem é ter o serviço. Água. Ou então, que isentem a conta dos moradores que estão vivendo esse suplício. É isso. Mexeu no bolso, a água chega em dois segundos, não é?